Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luísa Coutinho e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a programação das aulas de História do Ensino Médio aqui no Centro de Mídias para o mês de fevereiro. Mas antes, um aviso importante para vocês. As nossas aulas do Centro de Mídias, em 2021, terão um tempo menor. Vai reduzir de 40 para 27 minutos. Isso para a gente poder auxiliar os professores e também vocês, estudantes, nessa parceria do Ensino Híbrido, intercalando as nossas aulas aqui no Centro de Mídias com as atividades que vocês vão desenvolver aí no Ensino Presencial. Então, sem mais delongas, vamos apresentar para vocês, brevemente, o que a gente vai trabalhar aí nesse mês de fevereiro, início do primeiro bimestre. E para esquentar os motores para 2021, a gente separou algumas habilidades e também alguns objetos do conhecimento da primeira série do Ensino Médio. Lá no finalzinho do ano passado, 2020, nós trabalhamos com a questão dos patrimônios mundiais da Unesco, trabalhamos com a análise de fontes e documentos históricos, e nós vamos aprofundar esse objeto do conhecimento, esse tema, na primeira aula de 2021. E ainda, em atividades e aulas de retomada, nós vamos revisitar o tema do Renascimento Comercial e Urbano, ali na Esteira das Cruzadas, ali na Baixa Idade Média, para que depois a gente possa iniciar aí com o assunto dos outros renascimentos, do renascimento cultural e a questão da formação das monarquias nacionais aí para vocês. Certo? Estão animados? Eu estou muito animada para esse começo de 2021. E uma coisa não vai mudar, pessoal. O nosso dia e horário de encontro, todas as quartas-feiras, às 17h45. A gente se vê lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri